Música Galera, do Papo de Padoque, hoje nós estamos aqui com Governador barra piloto, piloto barra governador, Beto Richa Que vai correr aqui em Interlagos hoje, é isso mesmo? Vai andar? É, eu fui honrado com o convite do Pedro Mufato, nosso amigo Participei de várias homenagens merecidas a ele aqui em São Paulo mesmo Com capacete de ouro, na sua última corrida em casa, lá em Cascavel também, na Fórmula Truque E agora ele me convidou para correr aqui numa categoria comemorativa dos 60 anos da Mercedes-Benz do Brasil E também uma homenagem a Chapecoense Correr aqui com os pilotos que são lendas do automobilismo Pilotos que foram campeões, campeões de estocar, como é o caso do Paulão Gomes, do Ângelo João Belli, do Alencar Júnior Enfim, feras do automobilismo E eu vou correr com eles e primeira vez também ter o privilégio de andar aqui em Interlagos Que na minha carreira aí de mais de 30 anos de automobilismo nunca tinha guiado aqui em Interlagos Que é o santuário do automobilismo nacional Então, estou muito feliz neste dia que é a grande final da Estocar Que se sagrou campeão, o Felipe Praga É, então é um estreante aqui em Interlagos, como o senhor bem disse E eu quero falar um pouquinho do automobilismo no Paraná O Paraná que é um celeiro de pilotos, tem diversos autódromos Como que o Estado está trabalhando, especialmente com a IC em Curitiba ali Para manter o automobilismo no Estado? De fato, o automobilismo do Paraná é muito forte Temos grandes pilotos que saíram do automobilismo do Paraná Para se consagrar nacionalmente, até internacionalmente Eu acredito que depois de São Paulo, o Paraná é o Estado que mais colocou pilotos na Fórmula 1 Tem aí o Boese, o Maurício Gugelmin, o Tarso Marques, o Henrique Bernoldi, o Ricardo Zonta E até pouco tempo atrás o Paraná era o único Estado do Brasil que tinha três autódromos asfaltados Então a população gosta e de fato tivemos grandes pilotos Então tudo que puder fazer para fortalecer o automobilismo que vem se consagrando Se consolidando com uma grande paixão nacional Quase comparável ao futebol Então é importante isso Isso gera renda, gera emprego, gera riquezas para o Paraná E também a oportunidade de prática do esporte Que tanto ajuda na formação, principalmente das crianças e jovens De um apaixonado para outro Futuro do Brasil na Fórmula 1 Sei que a pergunta é uma verdadeira incógnita Mas qual a sua opinião? O Brasil seguirá com pilotos na Fórmula 1? Tem chance no futuro? É, não só no futuro, mas no presente A nossa grande torcida nesse momento é para o Felipe Nasser Continuar na Fórmula 1 Haja vista que o Massa já divulgou o seu afastamento A sua aposentadoria da Fórmula 1 Vai continuar no automobilismo Mas é importante sempre ter um brasileiro Desde a década de 70, todos os anos Sempre tivemos brasileiros brilhando na Fórmula 1 Que é o auge, o ponto alto do automobilismo mundial Então a torcida no momento é para que de fato o Felipe Nasser Possa fechar o contrato com alguma equipe aí E continuar representando o Brasil na Fórmula 1 E torcer para que as novas gerações de pilotos Podemos ter alguns talentosos também na Fórmula 1 Obrigado piloto Beto Richa Não vou falar governador Para o papo de paddock aqui de Interlagos E agora a torcida com a Fórmula 1 E agora a torcida com a Fórmula 1 O que é isso?